Oi, gente! Cátia Garcia na área com transformação. E hoje, como vocês podem observar aqui, estou toda felina, mas não é porque eu quero arranhar ninguém, não. É porque hoje a modelo sou eu. E hoje nós vamos ter um procedimento muito top. Estão sentindo aqui, né? Vai rolar algo diferente. Quem será que vai fazer essa transformação? Claro! A Zé Tânid! E daqui a pouco elas vão explicar para vocês o que é que vai acontecer aqui. O barato é louco, mas é top! E agora eu estou descolorindo para depois nós fazermos as mechas. Top, hein? Gente, fizemos a primeira parte, a primeira etapa, né? Isso, exatamente. A gente fez uma descoloração para tirar o resíduo de tinta do cabelo. Eu acho que a gente já está planejando aqui na cabelo da casa. É o barato! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, finalizando, nós já escolhemos o cabelo da Cate. Para chegar no tom que nós chegamos aqui, que é o tom de gelo, nós escolhemos duas vezes. E agora a gente vai finalizar aqui as minhas. A gente está vendo aqui, óbvio. E agora a gente vai finalizar aqui. E aí, galera, o que vocês acharam? Doutor? Olá, Thali. Nós fizemos uma descoloração, deixamos o tom de usar o cabelo dela em um tom de gelo. E também fizemos o meshed roxo, né, já que tem que achar um diferencial, um tom de colo. Então, nós fizemos a meshed roxo para poder destacar, para ter o diferencial do que tudo se torna. Então, nós fizemos um corte, descoloração, então nós fizemos com o tom 12.1 e finalizamos com o meshed roxo. E aí? E aí? Curtida. Meninas, obrigada pela sua opção. Ó, que beleza. Tá, gostei, gostei. O que é? Toque! Beijo para vocês até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.